Queria tratar de sua candidatura. O senhor não é paulista, o senhor é carioca, fluminense, tem formação militar, se notabilizou no serviço público, foi diretor do DENIT, o Departamento de Infraestrutura e de Transportes, na gestão de Dilma Rousseff, também ganhou destaque como ministro da Infraestrutura e da Gestão de Jair Bolsonaro. E se o senhor quisesse, poderia ter se candidatado a algum cargo do Legislativo pelo seu Estado, deputado federal, até Senado Federal, talvez fosse até uma alternativa mais tranquila, mais segura. Mas o senhor optou por outro caminho. Candidato ao governo de São Paulo, por qual razão? Que desafio, hein? Mas é porque é possível fazer a diferença, é o Estado mais rico do Brasil, é um Estado muito grande, muito próspero e que pode mais. A gente percebe aí o quanto esse Estado ficou maltratado nos últimos anos e quantas oportunidades estão sendo perdidas. A gente está vendo as indústrias indo embora pela incapacidade de lidar com a guerra fiscal, os empregos estão sendo subtraídos. A gente está vendo muita coisa que pode ser feita na infraestrutura, como a expansão do transporte metroferroviário, a privatização do Porto de Santos, com resoluções de questões históricas, como a travessia seca Santos-Guarujá. A gente está vendo a possibilidade de investir também na infraestrutura rodoviária, aeroportuária, de gerar muitos empregos acionando as alavancas corretas, como o aumento da oferta de energia, o crédito para o micro, para o pequeno empreendedor, a redução da carga tributária, a capacitação profissional, a desburocratização, aproveitando um momento que é interessante para o Brasil, que é o mundo vai se reespecializar, as cadeias globais de produção vão se redividir. E a gente pode trazer empresas para o Brasil. E se elas vão vir para o Brasil, por que não São Paulo? Então, se a gente fizer o dever de casa, nós vamos trazer muita prosperidade para cá. E se São Paulo for bem, o Brasil irá bem, porque São Paulo é locomotiva. Então, é um grande desafio. A gente está tomado pela motivação, montamos um grande time, um time técnico, montamos um grande plano, estamos prontos para fazer a diferença, para tirar, por exemplo, as pessoas que estão em situação de rua, para vir com um programa muito ousado de habitação de interesse social, para cuidar do dependente químico, fazendo com que as comunidades terapêuticas tenham o suporte do Estado, para cuidar das redes de santas casas, para que aquele cidadão tenha uma assistência médica de qualidade, para usar a telemedicina, para oferecer uma educação de qualidade para jovens e conectá-los com o mercado de trabalho, que é isso que toda mãe quer, no final das contas, é que seu filho tenha perspectiva, então dá para fazer muita diferença aqui. Então, é um Estado que pode caminhar em uma velocidade muito maior que a que vem caminhando ultimamente.